Muito bem, neste momento o site florestanoticias.com vai conversar com o deputado estadual Jean Oliveira. Hoje em Alta Floresta, entrega do Tater Sal para o Parque de Exposição, anúncio de vários recursos para o município de Alta Floresta. É isso mesmo, deputado? Landro, hoje nós anunciamos aqui aproximadamente 3 milhões e meio de reais, mas essa grande obra que custou aí 700 mil reais em parceria com a Associação dos Pecuaristas de Alta Floresta, mas que não fica restrito a só os associados. Isso aqui é para a comunidade de Alta Floresta, isso aqui é para atender também o Tater Sal, que é o local específico para leilões. Nós vamos estar colaborando com o trabalho de aprimoramento genético dos produtores aqui. Nós temos vários produtores que fazem a melhoramento genético de gado e querem expor seus gados e vender. Aqui ficou um local muito bom para isso, para uma atividade comercial dos nossos produtores de Alta Floresta, mas sobretudo nossa finalidade de fazer isso aqui foi atender o lado social. A Alta Floresta, que é uma população muito solidária, sempre ajudou muito a população com os leilões beneficientes. Então, famílias que arrecadam bezerros, novilhas, para fazer grandes eventos, para levantar fundos e financiar. Então, é uma grande obra. Está aqui ao meu lado o senador Waldir Raup, é o outro prefeito, Carlos Borges. Foram fundamental nisso aqui. A deputada Maria Raup, que tem um recurso aqui, 300 mil mais 700 mil, que deu um milhão de reais para essa estrutura maravilhosa, que vai atender, como eu disse, a comunidade. E os outros recursos de emenda parlamentar individual, que é para a compra de quatro caminhonetes, para a compra de 30 motocicletas para atender as associações, 150 mil reais para a Secretaria de Ação Social, 45 mil reais para o esporte. Então, foi todo o nosso trabalho do ano de 2018. A gente divulgou hoje, dando aqui o convênio, a nota de empenho e já o depósito de alguns parcial, de outros total, o recurso. E o prefeito já vai conseguir dar ordem de serviço na grande maioria dos trabalhos. 2 milhões de reais por recapeamento, uma parceria do senador Waldir Raup, da deputada Maria Raup, do presidente Maurão de Carvalho, que foi fundamental, junto comigo na Assembleia, para a gente conseguir esse recurso. Então, a Alta Floresta, o PMDB se mostra parceiro de Alta Floresta, prefeito Carlos. É um partido que não deixou as questões partidárias se separarem e criar uma barreira. nosso trabalho é em prol de Alta Floresta. Independente de cores partidárias, a gente tem que ver isso. A população precisa do empenho e da união dos políticos. E é isso que a gente tem feito.